Seguradora da direita há 30 dias de carro alugado, né? Menos de uma hora já estava com o carro aqui em cima do guencho, então eu não fiquei nem uma hora a pé sem carro. E hoje eu chego no meu estacionamento e é assim que eu encontro, né? Eu passei a moto dali pra cá, fica mais prático pra eu sair com ela. Tô só de moto agora e, bom, vou explicar melhor no decorrer do vídeo e vou gravar o vídeo lá no caminhão, beleza? Não vou gravar na moto não, tô saindo pra trabalhar agora, inclusive tô um pouquinho em cima da hora. Tirar toda a capa dela, os cadeados que tem nela ali. Sim, tem cadeado, sempre teve cadeado e, enfim, porque o Japão não é mais seguro. Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo. É isso mesmo galera, seguidor do canal. E o que me deixa mais apavorado, assim, mais preocupado, é que provavelmente está seguindo o canal ainda, entendeu? E é inclusive um dos motivos pelo qual eu demorei para gravar este vídeo, né? Para não atrapalhar as investigações da polícia, da asseguradora também, que a asseguradora paralelamente com a polícia investiga. Mas finalmente, agora, depois de 40 dias, tô tranquilo para gravar o vídeo e contar para vocês como aconteceu, ok? Então fique até o final do vídeo aí para você entender tudo o que aconteceu. Vem comigo. Vamos lá, esse meu pesadelo começou no dia 2 de maio, quarta-feira, 10 horas da manhã. Hoje, dia 13 de junho de 2024, né? Agora são 12h20 da tarde. Tô fazendo aí um pouquinho mais de um mês, né? Do acontecido. 41 dias, para ser mais exato. Era o feriado de primavera aqui do Japão, a semana do Golden Week, na quarta-feira. Na terça-feira à noite eu saí para ir na conveniência, do lado de casa ali, comprar uma cerveja, um petisco. Voltei 8 horas da noite para casa, parei o carro na minha vaga. Tomei minha cervejinha ali até meia-noite, uma hora da manhã. Fui deitar esse horário, fui dormir esse horário. E... Na quarta-feira cedo, quando eu acordei em torno de 9 horas da manhã, eu levantei, tomei um banho e desci do meu apartamento para ir no estacionamento para pegar o carro, para ir na conveniência e comprar um café da manhã. E o carro não estava. E eu entrei em choque na hora, sabe? Sei lá, me deu um tilt na cabeça que eu fiquei assim, ué, eu saí ontem, será que eu larguei meu carro lá no combine, na conveniência, e voltei a pé? Será que eu estou tão estressado, tão lesado assim? Aí eu olhei para a minha mão, a chave na minha mão, fiquei olhando para a chave na minha mão e para o estacionamento vazio. Falei, não, mano, eu não saí ontem, eu só comprei a cerveja e de boinha, fui dormir. Roubaram o meu carro, não é possível. Roubaram o meu carro. Aí, liguei para a seguradora, assustado, falei, ó, meu carro sumiu, não está no estacionamento. Não, você está brincando, até o cara assustou, o japonês, você está brincando. Falei, não, o carro sumiu. Você está com a chave? Primeira pergunta que eles fizeram, né? Você está com a chave? Falei, eu estou com as duas chaves, com a de uso e a reserva. Ah, então roubaram mesmo? Falei, roubaram. Liga para a polícia, já explicando para vocês qual é o procedimento, o que se deve fazer quando sumir um carro, quando roubaram seu carro ou sua moto aqui no Japão ou sua bicicleta, enfim, etc. No caso, eu fiz o contrário, tá? O certo a se fazer é primeiro lugar ligar para a polícia, que a polícia já vai acionar no rádio as viaturas da região com as características do seu carro, da sua moto para já começar a procurar. Porque não se sabe que horário foi roubado, se foi cinco minutos do momento que você percebeu ou se foi uma hora, duas horas, pode ter sido em seguida, entendeu? Acabaram de roubar, você descobriu, você viu que não estava mais ali, se a polícia é acionada, a chance de encontrar é muito maior, você está entendendo? Então, a sequência é essa, o que fazer é isso. Liga para a polícia em primeiro lugar, Hyakutoban, número 110 aqui no Japão, e em segundo lugar já aciona o seguro. Eu fiz o contrário, porque eu estava assustado em pânico, nunca aconteceu isso comigo. Liguei para a seguradora, ele falou, liga logo para a polícia, liguei para a polícia, em torno de 40 minutos a polícia já estava em casa, na hora que eu estava no telefone, que eu falei, motivo, roubaram o meu carro, passei meu endereço e meus dados, o meu carro já estava registrado no meu endereço, tá? Eles já falaram, seu carro é um Prius, Placatal, Cortal, falei, justamente. Então, já facilita muito aqui no Japão isso, tá? Porque o seu carro, aí no Brasil, acho que é totalmente diferente, aqui no Japão, quando você compra um carro, você tem que registrar ele na polícia, na delegacia, tá? Que é o chacochômen, na verdade, que é a licença de estacionamento, isso é obrigatório ter um estacionamento, enfim. Então, já facilita muito, eu não precisei descrever o meu carro para eles, né? Eles já acionaram no rádio, em torno de menos de 40 minutos, talvez, eles chegaram em casa, tá? Aí, me interrogaram, entraram no meu apartamento, foram ver a minha câmera, que eu tenho câmera de monitoramento no meu estacionamento, coisa que eu já havia feito, e infelizmente, eu não sei o que houve, se foi bug do sistema operacional, do meu computador, ou se realmente a polícia desconfia, que é uma quadrilha especializada, eles bugaram a minha câmera, que tem um lapso de vídeo, da meia-noite, às sete da manhã, na noite, que furtaram o meu carro, o certo é furtaram, tá? Sem a presença do dono, é furto, na presença do dono, é roubo. Então, furtaram o meu carro, e teve esse lapso, de sete horas, sem vídeo, cara, é incrível, não é? Ou eles usaram, algum pulso magnético, ou um laser, a polícia mesmo falou assim, ah, se tacar um laser, na lente da câmera ali, eu acho que ela dá uma bugada, e não sei, blá, 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 bom, enfim, a polícia não soube dizer, mas a minha câmera não pegou, ah, que tinha seguro o carro, eu já dei esse spoiler, para vocês, né? Mas vocês devem estar se perguntando, era seguro total? era contra terceiros? O seguro mesmo sendo total, cobria furto? Então, aguarda aí que vocês vão entender, no decorrer do vídeo, eu vou estar explicando na sequência, beleza? A polícia chegou em casa, a polícia equivalente, a polícia militar do Brasil, tá? A viatura, chegou em casa, dois policiais, me interrogaram bastante, Tá com as duas chaves, as mesmas perguntas que a seguradora fez, tá com as duas chaves, foram lá no estacionamento, ah, não tem estilhaço, né? Então, não foi estourado o vidro, provavelmente, ou arrombaram a porta, ou, muito possivelmente, clonaram, como a minha chave, era aquela chave presencial, push start, era botão, né? Não era de enfiar a chave, nem chave canivete, nem, era presencial, enfim, e eu fiquei sabendo, depois desse acontecido, que realmente existe vende no AliExpress, cara, eu dando até dica, para futuros vagabundos aí, é um aparelho, isso eu fiquei sabendo, a própria polícia falou, tá? É um aparelho, que a hora que a pessoa aciona, se tiver perto dessa pessoa acionando, o controle para abrir a porta do carro dela, ou para funcionar o carro, clona, a sua chave, push start, nessa chave presencial, então provavelmente, alguém, que já estava me rodeando ali, me sondando, clonou a minha chave, Clonou a minha chave, porque não houve, aparentemente não houve, arrombamento, do meu carro. Então aí a polícia, foi, investigou todos os, playlist lá, dos vídeos salvos da minha câmera, certo? e depois de uns 30, 40 minutos, me interrogando, preenchendo o boletim de ocorrência, eles, chamaram no rádio, a polícia técnica, e, equivalente a polícia civil, o investigador da polícia, aí chegaram, esses outros dois policiais, isso em torno de uma hora, do momento em que eu liguei, acionando a polícia, o da perícia ficou lá, tirando foto, eu nunca vi cara, mas é meio que, falando de uma forma leiga, tirando o digital, como se fosse impressão digital, do asfalto, ele colocou, um tipo de carbono, no chão lá cara, que tira, uma cópia, uma digital mesmo, do asfalto, para ver, marca de sola de tênis, impressionante cara, impressionante, eu nunca tinha visto, ok? Tirou essas digitais do chão lá, fez essa perícia do solo, ali do estacionamento, tirou foto, ficou olhando para a vizinhança, procurando câmeras de segurança, na vizinhança, o investigador da polícia civil, também equivalente à polícia civil, também me interrogou, muito gente boa, muito simpático, muito educado, enfim, demorou em torno de duas horas, ali está o total, de interrogatório, pesquisa, perícia, eles me deram, um protocolo, do número do boletim de ocorrência, e nesse período de uma hora, mais ou menos, agora vocês vão ficar sabendo, eu tinha seguro total, Shariohoken, que fala aqui, Shariohoken, que é o seguro total, certo? Porque o carro tinha um valor razoável, o carro tinha um valor razoável, então não tinha porque eu ter um seguro contra terceiros, no caso de acidente, não só de acidente, mas os benefícios que um seguro total, aqui no Japão proporciona, hotel, guincho 24 horas gratuito, carro alugado, 30 dias de carro alugado, gratuitamente, gratuito não, porque você paga, a vida inteira, muitas vezes você não usa o seguro, então, eu tinha o seguro total do carro, certo? O total, o top, o topo do total, que tem vários tipos de seguro, você vai colocando uma coisa, tirando outra, para baratear, e etc. o meu era o topo, por causa da idade, eu já tenho, pode não parecer, mas eu já passei dos 40, não vou falar o resto, eu já passei dos 40, e depois dos 40 anos de idade, aqui no Japão, o seguro fica um pouco mais barato, porque tem-se como uma pessoa responsável, mais atenciosa no trânsito, que uma pessoa que dá menos prejuízo para a seguradora, então acaba ficando mais barato, o valor mensal, da parcela do seguro, então, a pólice do meu seguro, eu havia segurado apenas o carro, a gente nunca coloca acessórios, porque dá para você escolher, tá? Eu quero colocar, por exemplo, meu carro tinha, é, uma caixa de som mini trio, com um kit multimídia sensacional, da Alpine, com subwoofer embaixo dos bancos, 9 polegadas de tela, top, 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 só esse kit multimídia, mais de 300 mil ienes, tá? pode pesquisar no Amazon, então, só esse kit aí, eu pesquisei para tentar colocar, porque eu apaixonei, colocar num próximo carro, eu caí de costa, falei, 300 mil ienes, que vai dar aí, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, uns 20, 18 mil reais hoje, só o kit multimídia, fora a caixa, fora a caixa de som, então, só de som, tinha 500 mil ienes o carro, tá? Mas, rodaram 19, que eu coloquei por conta, é, suspensão de rosca, o Chacocho, suspensão de rosca, é, outros acessórios, é, LED na interna, as lanternas de dentro, todas de LED, câmbio eletrônico, o meu carro estava muito top, muito bem montado, então, o meu prejuízo aí, contando os acessórios, foi, de 500 a 800 mil ienes, que isso vai dar, mais ou menos, mais ou menos, uns 25, 30 mil reais, tá? O prejuízo do pai, mas graças a Deus, graças a Deus, o carro, estava segurado no valor dele, no valor bom, né? E, eu recebi, há uma semana, uma semana atrás, 30 dias após, o, furto, eu recebi o dinheiro, tá? Porque eles demoram 30 dias, para pagar, porque eles estão investigando, e esperando a polícia achar, porque eles não querem pagar, na verdade, eles não querem, só que a própria polícia já concluiu, que o carro não está mais no Japão, o carro já está no exterior, aqui no Japão acontece muito isso, não é nóia, não é ladrãozinho, para vender para desmanche, é quadrilha, tá? Tem Japão envolvido? Muitas, muitas dessas quadrilhas, tem japonês envolvido, né? Tem, um pano da, da máfia, afinal de contas, a Yakuza que comanda o Japão, velho, não tem como, mas a quadrilha, geralmente, são pessoas, desses países, destino, do carro furtado, né? É, Oriente Médio, ali, geralmente, tá? É, Turquia, é, Emirados Árabes, né? Para aquele lado ali, tem, Paquistão, Índia, é, e também tem, os países mais próximos aqui, da, da Ásia, que é, Vietnami, Vietnami tá muito terrorista aqui no Japão, cara, tá em primeiro lugar no ranking de, maus elementos no Japão, tá Vietnami, e tem aumentado muito, porque eles, o Japão tá precisando muito de mão de obra barata, e o Vietnami tem uma mão de obra muito barata, só que eles são mais tranqueira do que os, mais tranqueiras que possam existir no Brasil, tá? Que o Brasil tem fama de ter bastante ladrão, né? Bastante, nóia, tranqueira, e, Vietnami ganha do Brasil, tá? Tá bom? Né? Tô que o Rambo foi lá, ô Rambo, me ajuda, Rambo! Então, meus amigos e minhas amigas, eu sei que o sentimento, tá? Agora, depois de 40 dias, eu tô um pouco melhor, mas ainda é traumático, é... É assustador, cara. Eu tive, três dias após o furto, eu tive uma crise de pânico, eu tive uma crise de... Eu pensei que fosse morrer, cara. Eu pensei que fosse morrer, eu fui pra praia acampar, quem acompanha no Insta, viu esse dia, eu já tava com o carro alugado, e... Só que, claro, não filmei, não expôs essa parte, né? Mas, eu tive uma crise de pânico, cara, me deu um ataque de ansiedade, de desespero, de começar a chorar, falar, não acredito, levaram meu xodó, levaram meu carro, mano. Agora, pensando, me enche o olho de água, me dá vontade de chorar, porque tinha coisa pessoal dentro do carro, os acessórios que não estavam no seguro, entendeu? O prejuízo que eu tomei, o carro tava montado, era meu segundo lar, quem ama carro, tem, o brasileiro ama carro, né? Quem gosta muito de montar carro, de ter carro equipadinho, tal, tem esse carro como se eu sei, tem muita gente que não se importa com carro, né? Eu gosto muito de montar carro, de ter carro da hora, assim. Então, aquele ali, talvez tenha sido o carro mais top que eu já tive aqui no Japão, com relação a conforto, é... e acessórios agregados no carro, que me proporcionavam esse conforto, e essa mordomia que eu tinha, entendeu? Tudo que eu precisava, tava ali dentro do carro. Então, foi muito traumático, tá? E hoje eu não confio mais, sempre deixei o carro aberto, quando ia em conveniência, esse tipo de coisa, hoje em dia eu não confio mais em deixar nada à vista, deixar nada porta aberta, eu não tenho mais essa segurança no Japão, a minha vontade, inclusive, como o Japão tem piorado muito nos últimos anos, é de cair fora daqui, entendeu? Tentar concluir meu objetivo aqui, o mais rápido possível, financeiro, e vazar. Muita gente, tem ido embora do Japão. A câmera desligou sozinha, eu não sei a partir de que momento, velho. Ah não, no Bugha não brinca comigo não, inclusive, muitos brasileiros que compraram casa aqui, estão indo embora, vendendo, entregando, devolvendo a casa pro banco, ou vendendo a parte que já pagou pra alguém, mais corajoso aí, e vazando, eu nunca vi tanto caso, tá? De conversar com amigos, assim, ah, sabe fulano? Rapaz, o problema que eu nunca tive com a outra GoPro, com essa nova eu tô tendo, ela super aqueceu, porque tá muito quente perto do para-brisa, e ela tá desligando, então eu já perdi o foco, fio da meada aí, eu liguei o ar pro para-brisa agora, pra refrescar ela, e eu vou ficar aqui no calor. Mas enfim, muitos brasileiros vendendo a casa, cara, que tinham o sonho de morar aqui, por segurança, estão vazando pro Brasil, cara. A minha sensação também, o meu sentimento, ter de tanta tristeza, galera, e decepção, sabe, também, que eu me sinto mais seguro, na minha cidade, no Brasil, que eu sou do interior de São Paulo, cara, Presidente Prudente é uma cidade tranquila, pelo menos era quando eu morei lá, né? do que aqui no Japão, aqui no Japão eu não me sinto mais seguro, cara, tá? Não é xenofobia, tá, galera? Não é xenofobia, mas depois que o Japão começou a abrir portas, pra muitos países aí, subdesenvolvidos, cara, por questão de precisão, né, de precisar da mão de obra deles, o Japão piorou muito, cara, a criminalidade aqui, e é assustador, cara, nas conveniências ali próximo de casa, na região que eu moro ali, tem muito vietnamita, tá, é o mais predominante, tem chinês também, é, filipino e indonesiano, mas o que predomina, é, o vietnamita, que infelizmente, cara, eu não sei por qual motivo, se é um país muito pobre, qual que é o problema do Vietnã, né, a questão social lá, eu não sei te dizer, mas, com certeza, é um país pobre, mas eu não sei qual que é o maior problema social, se é a educação, o que que leva a ter tanto criminoso, também, na, naquele país, então, a, a, na minha vizinhança ali, o predominante é o vietnamita, que tá tão assustador, ao ponto de, sexta, sábado e domingo, depois das 10, 11 horas da noite, já aconteceu, isso comigo, tá, deu o ir, nas conveniências, na redondeza, ali na vizinhança, que eu moro, e parecer Brasil, cara, tipo assim, lembra um pouco o Brasil, tá, que deve ser o que eles fazem no país deles, também, lá no Vietnã, que não é um costume do Japão, cara, que no Japão não tem esse costume, deles estarem de noite ali, sentados, em volta da frente da conveniência, nos tijolinhos de parar o pneu do carro ali, tomando cerveja, falando alto, fumando, como se estivesse na frente da casa deles, aqui no Japão, nem na frente da sua própria casa, você pode fazer isso, cara, você não vê, ninguém fazendo isso, bom, não era o sonho da minha vida, encerrar esse vídeo dentro do caminhão, parado, né, mas, eu não sei o que aconteceu, acho que ela superaqueceu, realmente, a GoPro, e ela ficou desligando a cada dois minutos, mas, enfim, e uma coisa muito importante, que eu esqueci de detalhar também, eu espero que não aconteça com ninguém aqui no Japão, isso que aconteceu comigo, mas é muito importante também, depois de ter feito o boletim de ocorrência e tudo, você ir cancelar, ligar no escritório do imposto, que emite o imposto do carro, geralmente atrás do boleto que vem para pagar o imposto, tem um número de telefone, você liga lá, comunicando o furto do seu carro, passando, inclusive o número do boletim de ocorrência que você vai ter em mãos, eles vão emitir um documento, eu vou enviar para você, você vai na delegacia com esse documento, a polícia vai emitir outro documento carimbado, oficial, e você envia de volta para o escritório, para cancelar, para não vir mais imposto para você, só para finalizar, eu queria deixar claro assim, a minha sensação é de impotência, como eu estava dizendo, e de insegurança, eu me sinto mais seguro hoje, na minha cidade no interior de São Paulo, então, muitos estão indo embora para o Brasil, voltando, eu sei que tem muitos aí que gostariam de estar no Japão, gostariam de vir para o Japão, se vocês pudessem ter conhecido o Japão que eu conheci, aquele sim, valia muito a pena, e era muito seguro, então tem os prós e os contras, tem muitos brasileiros, inclusive que eu conheço, amigos pessoais que vieram do Brasil, não por dinheiro, por trabalho, mas por segurança, e hoje é muito mais seguro, que várias cidades, localidades do Brasil, mas, quantos que você conhece, quantos youtubers, que você conhece, ou quantos amigos que você conhece, mesmo aí no Brasil, que foi roubado o carro, quem dirá do Japão, você conhece alguém, pessoal, que roubaram o carro no Japão, não cara, roubaram o meu carro, até agora eu não acredito, eu paro para pensar, às vezes eu falo, mano, não é possível, eu não acredito, então a sensação é essa, velho, de, será mano, não é possível, roubaram o meu carro no Japão, parceiro, é um absurdo, não é, então não é fake, teve muita gente, que me segue no Instagram, que ficou sabendo no dia, eu fiz uma livezinha, me segue no Instagram, lá que está lá, a live ainda, ficou como, como Reels lá, perguntando se era, primeiro de abril, não é dia 2 de maio, pois é, não é primeiro de abril, não é mentira, roubaram o meu carro, já aconselhei várias pessoas, né, que tem, Prius, tem uma listinha de carros aí, que é alvo de ladrões aqui no Japão, Prius, Land Cruiser Prado, Hilux, entendeu, ponha no seguro total, não corra o risco de perder seu carro, né, então, inclusive um seguidor aí, que eu encontrei pessoalmente, ele só com um seguro contra terceiros no Prius dele, falei, mano, por causa de 3 mil ienes de diferença a mais, pago total, entendeu, não corre esse risco, então, é impressionante, sabe, e com relação a ser seguidor do canal, já vou falar agora para vocês, ok, a polícia, né, quando perguntou por telefone, depois viu pessoalmente que não tinha estilhaço, não quebraram o vidro, não arrombaram o carro, né, eu perguntei, será que é brasileiro? porque eu sou youtuber, né, algum seguidor que viu onde eu moro, que, sei lá, está me sondando, e veio roubar o carro, a polícia falou, não, desmereceu os ladrões brasileiros, né, falou, isso aí é coisa de profissional, não é coisa de brasileiro, não, é engraçado agora ouvindo, desmereceu os ladrões brasileiros, isso aí é coisa de ladrão profissional, não é coisa de amador, então, não é brasileiro, por que que eu digo, que é seguidor? foi meio que um clickbaitzinho, né, pode ser que não fosse seguidor, mas se tornou seguidor, por quê? Porque o meu carro estava todo plotado, adesivado, você no Japão, tinha três adesivos do canal, no carro, então o cara roubou, falou, roubamos o carro desse trouxa, e foram ver quem que era o trouxa, ok, mesmo sendo paquistanês, indiano, qual etnia for, ladrão, ele viu lá, rouba você no Japão, e com certeza, entrou para ver a cara do trouxa, que ele sacaneou, que ele prejudicou, e graças a Deus, eu recebi o dinheiro, porém me prejudicou muito, não só psicologicamente, como financeiramente, como eu disse, aí eu perdi, muito acessório que tinha no carro, a dor de cabeça que eu estou passando, eu estou vindo trabalhar de moto, faz uma semana, enfim, é complicado galera, certo, não é o Japão que eu conheci, infelizmente, a tendência é piorar, eu tenho falado diversas vezes, tipo, já é, premonitório isso, eu já tenho falado, faz quanto tempo, quem me segue há mais tempo aí, que a tendência do Japão, é piorar, com o passar dos anos, o Japão vai, piorar, e graças a Deus, a tendência do Brasil, é melhorar, eu creio no Brasil melhor, e aqui, no Japão piora, infelizmente, infelizmente, Japão não faz filho, não procria, então vai misturar tudo, aqui, só que vai misturar com, um povo que não, é pior do que, a pior qualidade de brasileiro, que possa existir, a polícia, já tem mais ou menos, noção de onde está o carro, quer dizer, para onde foi o carro, para o porto de Nagoya, que eles olharam as câmeras de segurança, da região ali, da vizinhança, e o carro, foi visto indo, em sentido ao porto de Nagoya, consequentemente, entrou num container, navio, e, mandaram para outro país, tá, esse tipo de, furto aqui no Japão, infelizmente, é muito comum, tá, e tem piorado muito, é o chefe, tá me ligando, beleza, então galera, dedo no like, por mais que é um vídeo triste, né, para mim, deixa o like, deixa seu comentário, compartilha o vídeo, para ter mais alcance, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, neste mesmo canal, aqui é você no Japão, beijos, abraços, tchau.